O acordo de concessão do Centro-Sul foi prorrogado em agosto e vale até 2025. Esse acordo entre a Prefeitura e a concessionária está sendo discutido agora na Câmara Municipal. O Alexandre está lá e vai trazer mais detalhes. Oi, Xande. Pois é, Polito, a reunião, essa audiência pública começou faz mais ou menos uns cinco minutos. Aqui na mesa, por exemplo, estão a vereadora, a vereadora Manu Vieira, que foi quem propôs essa audiência pública justamente para tentar entender esse modelo de concessão que está em vigor, que está em vigência até agora e deve propor também um novo modelo de concessão. Porque, principalmente, o que se questiona bastante também é a questão do acesso, a questão da própria estrutura do Centro de Convenções e ainda a passarela, aquela passarela que fica sobre a Gustavo Richar e que dá acesso do Centro de Convenções até o centro da cidade e vice-versa. Então, o modelo de concessão está sendo discutido nesse momento para ver se é a melhor forma ou não. Como você falou, né, Polito, esse contrato de concessão foi postergado até, prorrogado até 2025. Então, a Prefeitura de Florianópolis, junto com o consórcio Magno Martins, a Câmara de Vereadores aqui de Florianópolis estão tendo esse ano todo agora de 2024 justamente para entender esse modelo de concessão, para tentar, então, formular um outro modelo e que preze também para que quem realmente tiver essa concessão do Centro de Convenções vai ter que também melhorar a passarela dentro do contrato, aquela passarela que fica sobre a Gustavo Richar. Como começou agora há pouco, não tem ainda previsão para terminar essa audiência pública. Eu volto contigo no estúdio do Balanço Geral. Obrigado, Alexandre.